Nós vamos abrir a Palavra de Deus no 2º Livro das Crônicas, capítulo 21. 2º Livro das Crônicas, capítulo 20 e 1. Após a leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. O reinado de Jeorão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Safatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas. E ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Porque a filha deste era a sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito, de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltavam os Edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os Edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus e seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém, a idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então, lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às suas mulheres, e a todas as suas possessões. Tu terás grande enfermidade nas suas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as suas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Giorão, o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Esses subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também aos seus filhos e às suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Geuacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu, nas suas entranhas com a enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas, por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de trinta e dois anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na casa de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Meus irmãos, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, sobre escolhas erradas. Este é o único rei, da história de Judá, da história de Israel, que tem esta afirmação dolorosa, triste, dramática. E se foi, sem deixar de si saudades. Quem foi este homem? Jeorão, neto do grande rei Asa, que reinou em Jerusalém, trinta e nove anos. Um homem piedoso, que andou com Deus. Quem foi este homem, que foi filho de um dos maiores reis de Judá? Rei Josafá, que reinou em Jerusalém, vinte e cinco anos. E a Bíblia, trata dele, como um dos maiores líderes da história de Judá. Um dos maiores reis de Jerusalém. Jeorão, embora fosse neto de crente, filho de crente. Foi um dos homens mais terríveis da história, não só da humanidade, mas especificamente da história do povo de Deus. Ele começou a reinar com trinta e dois anos. Reinou oito anos, e morreu de uma enfermidade dolorosíssima, a ponto das suas entranhas saírem. E ele morreu, e nem foi sepultado, junto com os outros reis. E a Bíblia traz uma alerta, acerca da sua biografia. E se foi, sem deixar de si saudades. Por que que este homem teve uma história tão triste? Uma biografia tão maculada? E deixa para nós um legado tão terrível. O que que nós podemos aprender com a história deste homem? Qual é o alerta que a história deste homem traz para os nossos jovens? Para os nossos adolescentes? Para os nossos pais? O que que este homem fez, que hoje você e eu precisamos evitar? E eu gostaria então que nós olhássemos, como este homem desperdiçou as oportunidades da sua vida. Em primeiro lugar, vamos ver os privilégios que ele teve. O primeiro privilégio que este homem teve, está aí no versículo primeiro. Descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Giorão, seu filho, reinou em seu lugar. Giorão era filho de um dos maiores homens da história. De um homem piedoso, de um homem de Deus. De um homem que andou com Deus, que confiava em Deus. Talvez você pudesse acompanhar comigo a leitura que farei. No capítulo 17, é só duas páginas antes desse texto. Segundo Crônicas 17, versículos 3 a 6. Olha aí o relato do pai dele, da história do pai dele. O Senhor foi com Josafá, 17 e 3. Porque andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os balins. Antes procurou Deus e seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração, em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos dos postos ídolos de Judá. Imagine você o que é ser criado numa casa, cujo pai é um homem de Deus. Cujo pai tinha o coração ousado em conhecer a Deus, em buscar a Deus, em andar com Deus, em fazer uma faxina no seu território, tirando a idolatria, tirando tudo aquilo que era errado. E esse menino crescendo nessa casa, olhando para o seu pai, vendo o exemplo do seu pai, percebendo o testemunho do seu pai. Ser um filho, que tem um pai, que é crente, que conhece a Deus, que anda com Deus, que serve a Deus, é um grande privilégio. Um grande privilégio. Mas Giorão jogou isso fora. Jogou isso fora. Ele não imitou o caminho, a vida, o exemplo de seu pai. Mas em segundo lugar, como privilégio, olha o versículo 3 comigo. Seu pai lhes fez muitas dádivas, você está falando dos outros filhos. E eu imagino que nenhum pai hoje consegue dar para os filhos, o que o Josafá dava para os filhos. Porque olha aí o que ele deu. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas de Judá. Falou, meu filho, eu vou te dar um presentinho de aniversário, aquela cidade fortificada é sua, tá? E tem ouro, tem prata. A família nadava em riqueza. Mas olha o verso 3. Porém o reino deu a Giorão, por ser o primogênito. Com 32 anos, ele não só tem cidades fortificadas, ele não só tem riqueza de prata, de ouro, ele era do reino. No apogeu do governo do seu pai. Um reino brilhante, um reino próspero, de riqueza, de fortalezas. Ele poderia já ter conquistado o que o pai conquistou, avançar, eu vou avançar, meu pai veio até aqui, eu vou daqui para frente, eu vou alargar as fronteiras, eu vou ter novas conquistas, eu vou ter novas vitórias. privilégios. Se nós não aproveitarmos os privilégios que nós temos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós podemos jogar todo esse legado, toda essa herança fora. Mas, agora, vamos ver, depois dos privilégios, vamos ver em segundo lugar, os perigos. Perigos. Quais foram os perigos? Primeira decisão errada desse rei, chamado de Orão, foi a decisão errada no casamento. Olha o versículo 6 comigo. Andou nos caminhos os reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, fez o que era mal perante o Senhor. Agora, imagine vocês, meus irmãos, o que é ter Acabe como sogro e Jezabel como sogra. Não dá para ser feliz, não? Rapaz e moça, escute isso. Antes de começar a namorar, procure saber quem é a família do rapaz e da moça, viu? Entrar numa família de Jezabel é arranjar encrenca. Ter Acabe como sogro é encrenca. E note vocês que ele se casa com a mulher errada e ele tem o sogro e a sogra errados e diz a Bíblia que a sogra dele, Jezabel, era assassina de profetas. A sogra dele impôs o culto a Baal lá nas Dez Tribos do Norte à força da baioneta, da espada. E ele tinha 32 anos, ele não era adolescente mais, ele era um rapaz, já com a cabeça formada, já com estrutura emocional, pelo menos se esperava, para saber fazer as suas escolhas. E eu vou dizer para vocês, meninos, vocês jovens, que se vocês errarem no casamento, vocês encrencaram a vida toda. E uma palavra para os pais, para as mães, vocês precisam estar mais atentos sobre o namor dos filhos. Se preciso for, interfira. É melhor ver seu filho e sua filha chorando um pouco agora, do que sofrendo a vida inteira. Se errar no casamento, a família toda está encrencada. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. A Bíblia diz que você não deve se associar com os ídolos, com as três. Então é hora de, você rapaz, você moça, você pai, você mãe, estar atento com as antenas ligadas, sobre a questão do namor dos filhos. Segunda decisão errada desse moço, desse rei, e foi a decisão errada com respeito à família. Olha comigo, por favor, o versículo 4. Tendo Giorão, Giorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos princípios de Israel. Você já pensou um negócio desse? Com quem que ele aprendeu isso? O negócio de matar. Não foi com o pai dele, não foi com o avô dele, foi com a família da mulher dele. Você percebe que esse moço não tem amor familiar, ele teve exemplo dentro de casa, mas ele foi aprender errado com a família da mulher dele, que era uma família toda assassina, que matava, mandava matar. e certamente ele faz isso por ciúmes ou insegurança, dizendo, olha, cuidado, você tem irmãos aí que podem tomar seu reino, que podem dar uma rasteira em você, que podem jogar contra você nos bastidores e você vai ser ameaçado, então, se você quer ter segurança no seu governo, mata todo mundo, mata os concorrentes, mata qualquer pessoa que possa fazer sombra em você, ou ameaçar o seu reino. olha o verso 13 comigo, olha o verso 13, mas andastes nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém segundo a idolatria da casa de Acabe e também mataste até os irmãos da casa de teu pai melhores do que tu. Ou seja, este rei está matando seus irmãos e aos outros príncipes, não é porque eles eram maus não, não é porque era gente ruim não, não é porque a gente estava tramando contra ele não, era gente boa. Decisões erradas com respeito à família, família é para se amar, família é para se respeitar, família é para se cuidar. Mas em terceiro lugar, este homem toma uma decisão errada em relação a Deus, erra no casamento, erra na família e erra também com respeito a Deus. Olhem comigo os versos 11 a 13, você pode ler comigo, vamos juntos? também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então, e chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria e os moradores de Jerusalém segundo a idolatria da casa de Acabe e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu e vai seguindo a história aí até o versículo de número 17, mostrando que agora Deus iria puni-lo, punir a ele com enfermidade, punir ao seu povo com grandes sofrimentos, punir a sua própria família, seriam levados escravos, cativos, porquê? por uma única razão, ele abandonou o Deus de seu pai, de seu avô, ele importou para Judá, para Jerusalém, o culto pagão das tribos do norte imposta pela sua sogra, o Tabal, e diz o texto aqui, preste bem atenção, versículo 11, seduziu os habitantes de Jerusalém, irmãos nós temos que parar muito e parar muito para pensar sobre liderança, liderança, um líder nunca é neutro, um líder ou é uma bênção ou é uma maldição, ou ele vai levar o povo a uma situação melhor, ou ele vai trazer uma derrocada para o povo, antes de escolhermos uma liderança, seja ela política, seja ela espiritual, nós precisamos parar e perguntar, que tipo de líder? para onde vai nos levar? Quais são suas crenças? Quais são seus valores? Quais são seus princípios? No que ele crê? No que ele acredita? Qual a sua bandeira? O que ele defende? Qual a sua plataforma? e diz o texto que esse rei por ter se casado com a filha de Acábio, a filha de Jezabel, importa para ajudar as mesmas práticas do reino do norte e seduz, induz o povo a idolatria, a rebelião contra Deus, e o versículo 12, versículo 11, a parte final diz, e fez desgarrar a Judá, levou a nação inteira para o abismo, levou a nação inteira para a idolatria, levou a nação inteira a abandonar o verdadeiro Deus, e a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meus amados irmãos, quando um líder tenta levar uma nação para longe de Deus, esta nação está cavando o seu próprio abismo, a sua própria sepultura, sua própria sepultura, mas então agora vamos em terceiro lugar ver os prejuízos, então, são três P's para vocês guardarem, privilégios, segundo, perigos, terceiro, prejuízos, pode repetir essas três palavras comigo? Privilégios, perigos, prejuízos, quais são os prejuízos? Primeiro prejuízo, Deus castiga o povo, a família e o rei, vejam vocês, que a partir do verso 12, Deus começa a mostrar para ele, os problemas que ele vai enfrentar, então, versículo 14, começando o seguinte, eis que o Senhor castigará com grande flagela o teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres, e a todas as tuas possessões, então, note você, que não sobra nada, a nação, a família, e a economia, os teus bens, as tuas possessões, mas, ele também, ficou por último, para mostrar que a pena, tinha que ser mais pesada, tu terás grande enfermidade, nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas, vê que essa enfermidade, não tem a ver com o demônio não, não é o demônio que está botando essa enfermidade, não é o próprio Deus, é juízo, é juízo, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, e aqui você está percebendo, que, esta carta, vem de quem? do profeta Elias, quem é o profeta Elias? o mesmo homem, que advertiu Acabe, o mesmo homem, que advertiu Jezabel, o mesmo homem, que trouxe juízo de Deus, àquele reinado ímpio, perverso, das dez tribos do norte, é este homem de Deus, que está dizendo o seguinte, olha, não brinca com Deus não, não zomba de Deus não, não escarneça de Deus não, porque o juízo de Deus virá, e virá sobre você, e virá sobre a sua família, e virá sobre a economia, e virá sobre o povo, que está debaixo, do teu governo, irmãos, está na hora de nós, termos temor de Deus, temor de Deus, porque quem governa as nações, não são os homens, é Deus, quem governa a igreja, não somos nós homens, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, tenhamos temor, tenhamos reverência, tenhamos cuidado, segundo lugar irmãos, ele não só tem castigo, mas ele perde o reino, perde o reino, olha comigo aí, versos 16 e 17, despertou, pois o Senhor contra Giorão, o ânimo dos filisteus, e dos arábios, que estão da banda dos etíopes, esses subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens, que se acharam na casa do rei, como também os seus filhos, as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram, filho algum, senão Joacás, o mais moço deles, preste atenção nisso, quem está trazendo essas nações, contra Judá, é o próprio Deus, como o próprio Deus, mais tarde vai trazer a Babilônia, contra Jerusalém, irmãos, o povo de Deus é forte, se está na presença de Deus, o povo de Deus é fraco, se se rebela contra Deus, a igreja é forte, quando ela é santa, pura, quando ela, como essa igreja, tem buscado servir a Deus, fazer a obra de Deus, enquanto a igreja busca a Deus, leva Deus a sério, santifica a sua vida, faz a obra de Deus, ela é forte, mas se ela abandona Deus, se ela abandona os princípios de Deus, se ela deixa de servir ao Senhor, então ela não tem força, Deus a torna fraca, foi o que Deus disse para Josué, quando houve pecado lá, na cidade, quando estava lutando contra Ai, Deus disse o seguinte, olha, enquanto tiver coisa contaminada aí, eu não serei convosco, e enquanto não tirar o pecado arraial, não podereis resistir aos vossos inimigos, a igreja é forte, quando ela anda com Deus, você é forte, quando você leva Deus a sério, quando você leva Deus a sério, mas, ele não perdeu só, o reino, ele perde a família também, porque o verso 17, diz que levaram os filhos, as mulheres, perdeu tudo, mas tem mais, ele perde a saúde, olha o versículo 14, eis que o Senhor castigará, não é o diabo, não é o mundo, o Senhor castigará com grande flagela ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as possessões, e versículo 15, tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, é Deus quem está dizendo isso, então Deus é o Deus que fere, e o Deus que sara, tem muita gente que acha que a enfermidade só vem do diabo, que a enfermidade só é fruto do pecado particular, então, Deus não tem nada a ver com isso, não, há enfermidades que o próprio Deus estabelece, para juízo, onde não há arrependimento, há juízo, e o texto nos mostra no verso de número 15, que esta era uma grande enfermidade, e é uma enfermidade, que aumentará dia após dia, e diz que o final dessa enfermidade, versículo 15, até que saiam as tuas entranhas, eu fico imaginando, o drama, eu fico imaginando a sentença, não adianta procurar médico, não adianta procurar recursos, em outros países, que tem tecnologia mais avançada, a sentença está lavrada, e olha o que acontece, ele perde a vida, ele perde a vida também, olha o versículo 18 e 19, pode ler comigo, vamos juntos? Depois, de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com a enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas, por causa da enfermidade, e morreu de uma maneira, com terríveis agonias, perdeu a vida, perdeu a vida, cuidado, cuidado, porque Deus é um Deus cheio de graça e misericórdia, mas Ele não se deixa escarnecer, onde não tem arrependimento, tem juízo, mas este homem finalmente perde, mais do que o reino, mais do que a família, mais do que a saúde, mais do que a vida, ele perde, mais do que tudo, ele perde, o prestígio, há muitos homens que sofreram na vida, mas que morreram, e deixaram um legado, e seu nome é notório na história, você pega os apóstolos, eles sofreram, eles foram martirizados, crucificados, queimados vivos, mortos à espada, torturados, mas quando você fala no nome deles, o nome deles, a memória deles, o exemplo deles, o legado deles, encoraja você, anima você, mas olha o que está escrito sobre este homem, versículo 20, você pode ler comigo, vamos juntos, era ele, da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si, saudades, meu Deus, não tem uma gota de lágrima, no funeral deste homem, alguém diria, já foi tarde, e o povo não chorou, e o povo nem disse, esse cara não merece, nem sequer, ser sepultado, no sepulcro dos reis, talvez, sepultaram, numa cova rasa, estragou a vida, estragou o futuro, e diríamos hoje, perdeu também, a sua alma, o que adianta, o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? A vida irmãos, é feita de escolhas, nós não podemos errar, no casamento, nós não podemos errar, com respeito a família, nós não podemos errar, com respeito a nossa fé, nós não podemos errar, com respeito ao nosso Deus, que esta palavra, seja uma palavra de exortação, para você e para mim, e que nós, aprendamos com os erros dos outros, porque isso é sabedoria, para não caminharmos, nas mesmas trilhas sinuosas, a fim de evitarmos, as mesmas dolorosas, consequências, que Deus tenha misericórdia de nós, e nos ajude. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto